O capoeirista brasileiro Marcos Aurélio Lelo mostrou na prática no MMA que a capoeira é sim uma arte marcial muito eficiente para os esportes de combate, aplicando knockouts brutais e que viralizaram na internet. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã e no vídeo de hoje, todas as lutas do Marcos Aurélio Lelo no MMA. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.